E é isso, o canal quase foi comprometido a publicação de vídeos, porque eu tive um problema geral com o celular e com o computador. Então eu tive que trocar de celular, formatar o computador, né? E enfim, eu até acabei perdendo senha de alguns aplicativos, algumas coisas que eu tinha, mas nada que atrapalhasse o canal em si, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Até eu tive que mudar o editor de vídeos pra colocar o canal, né? Enfim, mas o que isso de fato tem a ver aqui com o tema do canal? É mais um daqueles vídeos mais reflexivos, né? Pra pensar, pra, enfim, conversar alguma coisa, tentando relacionar coisas do cotidiano ao tema, genealogia. Porque, enfim, nesses processos, a gente acaba perdendo muitas coisas, né? E eu penso nisso também, de questões assim de o que os nossos antepassados perderam e que não há nenhum registro, né? O que foi em detrimento, né? Que nos prejudicou nessa relação de memória mesmo, né? Recentemente também tivemos o episódio, o falecimento do Silvio Santos. E é impressionante como se tem arquivos, né? Sobre ele e tudo. Também é toda a questão assim... De que foi uma referência não pra minha, mas pra inúmeras gerações, né? E eu me pergunto também, quais eram as referências dos nossos avós, dos nossos bisavós? Em alguns casos até pode ser o próprio Silvio Santos, mas em outros, bisavós, trisavós, é claro. Aí você vai falar, mas não havia televisão, né? Se a gente for voltar, em alguns casos nem mesmo rádio. Mas havia alguma referência, né? Eles iam se entreter de alguma maneira, havia alguma figura assim, de alguma forma. Aí você pode ir pra questão de músicas, de enfim... O que havia para entreter a população, né? Somos uma geração, hoje a internet, há algum tempo íamos aí pra questão da televisão, né? Hoje ainda existe televisão, mas de uma outra forma. Mas como era, né? Quem podia entreter quais eram realmente, de fato, as referências, né? Como eu mencionei o Silvio Santos. Então, acho que é um mix aí desses dois aspectos. De tanto que a gente perde, como também do que nós não fazemos ideia do que encontrar. Seja, sei lá, um artista, ou circense, ou que se apresentava de modo independente, que nunca teve um único registro. É possível que talvez nunca tenha saído no jornal nada do que ele fez. Por mais que, eventualmente, fosse talentoso, né? Então é isso. Mais aí pra refletir também. Talvez pra justificar um pouco, porque não deu pra trabalhar alguns conteúdos que eu tinha planejado no canal, mais recente. Mas é isso. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto